Enquanto se iniciava os horrores da Segunda Guerra Mundial, em 24 de setembro de 1939, nascia Patrick Wayne Kearney, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Primogênito da família Kearney, até onde é sabido, Patrick e seus dois outros irmãos nunca foram vítimas de violência pelos seus pais e eles tinham uma vida financeira relativamente confortável, a boa convivência em família, entretanto, não afastava os problemas na vida escolar do Patrick. Magro e aparentando fragilidade, o jovem Patrick sofria bullying de seus colegas de escola. Apesar de repetidamente dizer que gostava de garotas, o Patrick era visto como gay e as violências que ele sofria iam desde xingamentos até agressões físicas. Patrick não rebatia os ataques ofensivos que recebia, mas intimamente ele criava fantasias nas quais seus agressores eram torturados e mortos por ele. E com pensamentos vingativos e violentos, assim Patrick cresceu. Já no início de sua adolescência, seu pai lhe ensinou a matar porcos com uma pistola. E com os animais, ele começou a pôr em prática aquilo que já fantasiava. Por vezes, não era necessário matar os animais, mas ainda assim, Patrick o fazia. Entretanto, o Patrick não se contentava, digamos assim, apenas em matá-los. Ele abria os corpos e sodomizava os restos mortais deles. Aos 13 anos, Patrick chegou até mesmo a manter contato sexual com o cachorro da família. As fantasias doentias do adolescente sempre seguiam no sentido de dominação. Seu prazer se encontrava no ato de inferiorizar e subjulgar aquele ou aquilo mais fraco que ele. Apresentando claros indícios de um comportamento preocupante, pra lá de preocupante, né? Não se tem notícias se seus pais notavam seus atos. Fato é que se notaram, nada fizeram. Patrick cresceu e sua compulsão por violentar logo deixaria de ser voltada apenas para animais. Pelo que se tem notícias, assim que se formou, o Patrick optou por servir no exército americano. Então, ele ingressou na força aérea do país. A vida de Patrick nas forças armadas foi bem tumultuada. Enquanto servia, o homem conheceu uma mulher, se casou e logo em seguida se divorciou. Mas não se sabe ao certo o motivo da separação e nem a identidade de sua ex-esposa. Ainda no exército, no início da década de 60, o Patrick conheceu David Douglas Hill, um soldado também das forças armadas que tinha sido dispensado em razão de um transtorno de personalidade. David era casado com uma mulher, mas o romance que se iniciou entre ele e o Patrick acabou tornando ali insustentável seu casamento. Não durou muito e as discussões começaram a surgir entre o casal. Segundo notícias, quando os homens entravam em conflito, David não demorava muito e logo deixava Patrick sozinho e voltava para sua ex-esposa. Vai vendo que o negócio todo é pra lá de complicado, né? Em uma dessas discussões, David foi embora e apenas voltou pra Patrick no ano de 1963, quando decidiram então se mudar para a cidade de Culver City, na Califórnia. Ao passo em que David tomou pra si a responsabilidade de cuidar do lar, o Patrick aproveitou uma oportunidade de emprego oferecida pela Huggles Aircraft Company, uma empresa de tecnologia de defesa e ligada ao ramo aeroespacial e lá assumiu o cargo de engenheiro aeronáutico. Você vê, né? O cara teve mó problema lá na infância, comportamento pra lá de preocupante, né? Mas conseguiu de alguma forma aí, né? Construir uma carreira, se formar. Olha a baita oportunidade de emprego que o cara tinha. E a sensação que a gente tem é que o negócio tá caminhando pro precipício, né? Se liga aí. A calmaria no relacionamento novamente não durou. Então, a vida em casal começou a apresentar desgastes no passar do tempo. Além do contexto histórico e cultural que viviam naquele momento de intolerância contra gays, o convívio diário era preenchido por brigas e discussões intensas. Os crimes cometidos por Patrick depois apresentavam certas ligações com as brigas com David. Entre as idas e vindas do casal, o David saía de casa e passava dias fora, como já vimos. Raivoso e impulsivo, então, o Patrick começou a fazer vítimas, como uma forma de aliviar a sua frustração. O primeiro crime cometido por Patrick, de que se tem notícias, pelo menos, né? Remonta à primavera do ano de 1962, o jovem de nome desconhecido, que nos Estados Unidos também é chamado de John Doe, como nós já vimos aqui em vários casos dentro do canal, né? Tinha cerca de 19 anos, quando lhe foi oferecido uma carona por Patrick. O local onde foi visto pela última vez com vida era uma região conhecida por bares frequentados por homens gays. Então, não era nada estranho ver dois homens saírem da região ali acompanhados. Em data incerta daquele ano de 1962, Patrick convidou o tal jovem para um encontro mais íntimo. Em uma autoestrada, o assassino atirou na cabeça do rapaz, abusou sexualmente do cadáver, cortou seus membros e colocou em um saco preto de lixo, né? O qual acabou deixando ali mesmo na estrada. Nem bem se passaram algumas semanas e outro corpo de outro garoto desconhecido de 16 anos foi encontrado nas mesmas circunstâncias que o primeiro e no mesmo local. Dessa vez, apesar do nome também não ter sido noticiado, sabe-se que esse garoto era primo do primeiro jovem e teria sido assassinado porque tinha visto o Patrick saindo com o primo naquela primeira ocasião. Teoricamente, o Patrick teria feito aquilo com o garoto de 16 anos para que ele não contasse o que tinha visto. Entretanto, a forma grotesca que usou para dar fim à vida do jovem dava indícios de que o assassino estava começando a ter confiança naquele modus operandi. O tal vício do mal, né? Por fim, ainda no ano de 62, Patrick fez sua terceira vítima. Dessa vez, o garoto se chamava Mike. Mike tinha 18 anos e foi capturado na rua. Assim como as outras duas vítimas, Mike foi morto com um tiro na cabeça e seu corpo foi abusado sexualmente também. E aqui, abduzidos, entramos em uma espécie de pausa na vida criminosa de Patrick. Algumas pessoas teorizam que o assassino tenha parado de fazer vítimas nesse momento aí porque o David voltou para ele. E seguindo nessa mesma linha lógica, Patrick teria retornado a praticar seus crimes grotescos pelas brigas e separações temporárias do casal futuramente. O período sabático maléfico de Patrick, digamos, durou cerca de cinco anos e a sua próxima vítima seria alguém muito próximo do seu companheiro. Em meados do ano de 1967, o David convidou Patrick para ir até a cidade de Tijuana, no México, onde encontrariam com alguns amigos, dentre esses amigos aí, um cara chamado George. Durante a viagem, ocorreu tudo bem, mas as coisas não terminariam bem. Em dezembro daquele ano, o Patrick, dessa vez sozinho, foi a Tijuana novamente e lá invadiu o quarto do George, atirou na cabeça do homem e levou seu corpo até uma banheira da casa, onde o desmembrou. Para tentar apagar possíveis rastros, Patrick extraiu a bala da testa de sua vítima e enterrou seus restos mortais na parte de trás da casa. De início, Patrick manteve um pequeno número de vítimas e durante um período de tempo relativamente espaçado, calmo e rigoroso. O criminoso se prendia à necessidade de manter longe os vestígios que pudessem ligá-lo às cenas do crime e, logicamente, às vítimas. Fato é que, de 71 a 75, antes que começasse sua onda de carnificina, Patrick vitimou, no total, cinco homens. Em 26 de junho de 71, John Damitick, de 13 anos, foi morto a tiros pelo homem. Utilizando o mesmo meio, em 22 de setembro de 73, James Fletcher Barwick, de 17 anos, foi capturado e morto por Patrick. Já em 24 de agosto de 74, foi a vez de Ronald Gene Smith Jr., um garoto de apenas cinco anos de idade, que foi morto por sufocamento. Ronald foi um dos únicos dois casos de Patrick em que o criminoso não utilizou uma arma de fogo. Curiosamente ou não, as duas vítimas eram crianças pequenas. Em 13 de abril de 75, os restos mortais de Albert Rivera, de 21 anos, foram encontrados em diversos locais. Dessa vez, Patrick optou por levar o corpo do homem para sua casa, na cidade litorânea Redondo Beach, ainda na Califórnia. Segundo informações, o Albert foi levado para a casa de Patrick e lá o homem foi baleado. Teve seu corpo abusado sexualmente e, por fim, foi desmembrado pelo criminoso. Meticuloso, o Patrick tratou de cometer os crimes na banheira de sua casa e lá ele drenou o sangue da sua vítima e limpou todo o local, não deixando qualquer vestígio para trás. Larry Gene Waters, de 20 anos, também teve o mesmo fim de Albert e a data de sua morte foi 31 de outubro de 75. E mal começava o ano de 76 e Patrick já começava a sua caçada sanguinolenta. Em 1º de março de 76, Kenneth Eugene Butchner, de 17 anos, foi vitimado pelo criminoso. Seguiu-se o mesmo esquema de tiro na cabeça, desmembramento do corpo, mas algo que chama a atenção no caso do corpo do jovem foi que após ele ter seus membros separados, ele foi baleado mais três vezes. Um fato estranho, atípico diante do script que Patrick utilizava nos seus outros crimes. Um dos corpos nunca encontrados foi o de Oliver Peter Molitor, um garoto de 13 anos. Em 21 de março de 76, Oliver pediu carona quando o encontrou com Patrick pela estrada. Antes de sua morte, Oliver foi abusado sexualmente. E isso também mostra uma fuga do modus operandi, porque o cara sempre optava em matar primeiro, depois abusar do cadáver, limpar, desmembrar, etc, depois fugir. Após atirar na cabeça do Oliver, o Patrick o desmembrou e distribuiu seus pedaços em sacos de lixo que foram separados por todas as áreas, né, verde da região de Palos Verdes, na Califórnia também. Os anos de 76 e 77 foram aqueles em que Patrick mais cometeu seus crimes. As idades das vítimas variavam de 16 a 28 anos e o fim de todas as vítimas era sempre o mesmo. Morte por arma de fogo, corpo abusado e por fim desmembrado e distribuído em sacos de lixo. Na grande maioria das vezes, esses sacos eram deixados em estradas. Até que Patrick vitimou o jovem cujo caso seria o pontapé para capturar o criminoso sádico. Era 13 de março de 77 quando John Otts, lamei de 17 anos, foi convidado por Patrick para ir até a sua casa em Redondo Beach. Os dois tinham se conhecido em uma academia no centro de Los Angeles e Patrick tinha se apresentado como Dave. Apesar da diferença de idade de quase 20 anos, o garoto John aceitou o convite. E lá, ele foi morto do mesmo modo das outras vítimas. Só que dessa vez, Patrick não teria escapatória. Os anos 60 e 70 foram bem perigosos, nada seguros para se viver em certas regiões americanas. Além de Patrick, assassino até então fora dos radares das autoridades policiais, diversos outros serial killers estavam deixando um rastro de sangue em terras norte-americanas. Randy Steven Croft, William Bonin, o assassino do Zodíaco, Ted Bundy e dezenas de outros criminosos ocupavam praticamente todo o tempo útil da polícia. Assim sendo, uns e outros casos de desaparecimento não eram prioridade para as autoridades policiais e quase ocorre o mesmo no caso de John LaMae, que, a princípio, foi registrado apenas como sendo um adolescente que fugiu de casa. Aquela velha história que a gente já está cansado de ver em casos de true crime, né? Apenas quando o corpo de John foi encontrado em 18 de março de 77 e nas mesmas circunstâncias que vários outros naquela mesma região da Califórnia que o caso começou a andar. A informação de que John tinha conhecido um homem mais velho e que morava em Redondo Beach foi repassada por um vizinho do jovem. Então, não demorou muito para que encontrassem relatos de frequentadores de saunas gays da cidade sobre o tal Dave. Com o endereço em mãos, as autoridades policiais foram até a casa desse Dave, mas lá acabaram encontrando quem? Adivinha? Patrick e o David, o seu companheiro. Lembram disso, né? Apesar da estranheza da situação, os dois homens agiram normalmente e nada foi feito, já que não existiam provas suficientes para prender qualquer um deles. Mas o carpete da casa acabou chamando a atenção. A textura e a cor dele pareciam bem semelhantes com alguns fiapos encontrados nas fitas que embalavam os sacos de lixo com os corpos. A textura e a cor dele pareciam bem semelhantes com alguns fiapos que foram encontrados nos sacos que levavam pedaços do corpo de John. Dias depois, foi coletada uma amostra do material genético dos dois homens, bem como do carpete da casa. E não deu outra. O material genético de Patrick que foi recolhido bateu com alguns vestígios deixados nos restos mortais de John e também nos sacos de lixo, assim como os fiapos do carpete. Antes que pudessem ser capturados, Patrick e David fugiram, mas convencidos pela família, em 1º de julho de 1977, os homens retornaram para Redondo Beach e lá se entregaram à polícia. Apesar da acusação de envolvimento com os assassinatos, David Douglas Hill, o companheiro do nosso criminoso, não foi indiciado, já que as poucas provas existentes não eram capazes de demonstrar que o cara tinha participado ou se omitido ali diante das barbaridades do seu companheiro. além do mais, Patrick, em um de seus depoimentos, declarou que David não tinha e não sabia nada sobre os crimes e era totalmente inocente. Apesar de David não ter hesitado em fugir também, como vimos, ficou estabelecido que Patrick cometia mesmo os crimes quando o homem saía de casa. E durante o julgamento, Patrick contou com riqueza de detalhes sobre todos os crimes que tinha cometido. Foi descoberto que o assassino inescrupuloso tinha como influência os crimes cometidos por Jim Corr, outro famoso serial killer da época. Enfim, após confessar os assassinatos de Albert Rivera, Arturo Marx e John Lamey em 21 de dezembro de 77, Patrick Kearney foi condenado a três prisões perpétuas. Nos próximos julgamentos, Patrick foi condenado a mais 18 penas de prisão perpétua, uma para cada assassinato cometido que também confessou. Patrick chegou a confessar outros sete assassinatos incluindo duas crianças de 5 e 8 anos de idade. Entretanto, não existiam provas suficientes para conectá-lo a esses crimes e condená-lo. Com apenas a confissão, nada poderia ser feito em termos legais em relação a essas sete vítimas, supostas vítimas do criminoso. Não são poucos os casos de assassinos seriais em meados do século XX. Diversas foram as vítimas e, de certo, ainda existem centenas de outras nunca identificadas e seus algozes nunca condenados. O caso de Patrick poderia ter sido arquivado e o homem nunca iria parar de matar, caso aquela mera coincidência do vizinho saber a cidade para onde o garoto John iria no 13 de março não tivesse sido dita. E essa é mais uma história de um serial killer perverso que, felizmente, ficou apodrecendo na cadeia. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.